Bom dia. Foi uma sorte o Jerônimo falar antes de mim, porque me salvou vários minutos do que eu ia falar. Então, opa. Tem várias coisas que são conhecidas, vou passar rapidamente por elas. E o Jerônimo já falou de algumas delas. O tema da minha apresentação é a contribuição das populações tradicionais para a agrobiodiversidade. Quando eu falo de populações tradicionais, aqui no Brasil, mas não só, trata-se de povos indígenas e de comunidades locais. Como é que isso avança? Verde? Essa aqui? Bom, o Jerônimo já falou rapidamente da Revolução Verde e da erosão genética que isso ocasiona. Eu ia falar rapidamente do grande exemplo do problema da erosão genética, talvez seja algo familiar já para todo mundo, vou passar também. Só lembrando que a grande fome da Irlanda veio, proveio de uma base alimentar muito estreita de batatas. Não sei se me aprofundo nisso ou não, acho que não, vou adiante. Vou diretamente para a questão da importância de conservação de variedades. Como é que se conservam variedades de espécies de plantas? De plantas e de animais, aliás. Para plantas é basicamente, são bancos de germoplasma, aqui no Brasil, por exemplo, o Senargem, da Embrapa. Mas também a conservação in situ. A conservação in situ é aquela que permite as plantas coevoluírem com o que está acontecendo. A vida das plantas é uma corrida armamentista contra todo tipo de praga, extremamente aguerrida, que está sempre desenvolvendo novas armas. É realmente uma corrida armamentista com fungos, com bactérias, com todo tipo de pragas. e com insetos e outros animais que comem essas plantas. Então, a conservação num laboratório de germoplasma, num banco de germoplasma, não é suficiente, porque não coevolui com tudo isso, não participa da corrida armamentista e não participa também de coisas como o aquecimento global e todas as mudanças climáticas que vão interferir nas defesas, justamente, das plantas. Por isso, a conservação in situ é fundamental. E a conservação in situ pode ser feita de duas maneiras. Ou por instituições científicas, custa super caro, não sei como é que se compara com o próprio banco de germoplasma, mas é muito caro. E é feito também de graça, como já foi dito aqui, por agricultores, e é chamada conservação on-farm. Dentre esses... Agora eu entro na mandioca, não é, Lúcio? A questão do... Recentemente foi confirmado que a Amazônia é um centro extremamente importante de domesticação das plantas. Não só a mandioca, que provavelmente foi domesticada entre 6 e 8 mil anos atrás, no oeste da Amazônia, mas muitas outras plantas importantes. Cacau, por exemplo. Cacau não é mexicano, o cacau é amazônico de origem. O amendoim, importante. A batata doce, que mais? Enfim, uma batata doce extremamente importante. E uma única palmeira, isso é interessante também, que é a pupunha. As outras palmeiras nunca foram domesticadas. Pupunha foi, foi a única, aparentemente. E agora, com uma análise de biologia molecular, isso está se confirmando. As pimentas também, aliás, das quais se vai falar aqui, as pimentas são provavelmente também domesticadas na Amazônia. A mandioca foi a primeira a ser estudada com mais detalhe. Vocês desculpem essa tábua aí, mas o que ela mostra é a enorme variedade de variedades de mandioca. A mandioca é uma espécie só, mas existem hoje mais de 500 variedades de mandioca. E os grandes provedores dessas variedades são as populações tradicionais. Algumas mais do que outras. Isso que é também interessante. Se vocês olharem um pouco nessa tabela, vocês veem, por exemplo, os YMP, com 90 e tantas variedades de mandioca. Mas é no Alto Rio Negro e no Médio Rio Negro também que, para o Brasil, se encontra a maior variedade de mandiocas. E isso não é por acaso. Nós estamos num eixo cultural aqui. Então, isso é fruto de uma série de práticas que são tanto tecnológicas quanto eminentemente culturais. Talvez a origem dessa extraordinária diversidade de variedades de mandioca esteja no Alto Rio Negro, onde os povos de língua tucano, que são vários povos, têm o curioso hábito de marido e mulher não falarem a mesma língua. Então, o marido e a mulher vêm de comunidades linguísticas diferentes. Parece que se entendem, viu? E nessa situação, e além disso, as mulheres vão... Que é um caso raro entre índios, viu? A maioria dos povos indígenas, os homens vão para as casas das mulheres, mas no caso do Alto Rio Negro, são as mulheres que vão para as aldeias dos homens. E o que é que elas fazem? Quando saem das suas aldeias, as mães dão mudas de mandioca. E essas mudas de mandioca vão se misturar com as da sogra e vão ser um elemento de variação. Porque a mandioca, como várias outras plantas amazônicas, curiosamente, a gente sabe que ela é plantada por estaca, portanto, são clones que são plantados. Então, como é possível que clones resultem numa variedade tão grande, numa diversidade tão grande de variedades? E uma das razões para isso, são várias razões. Primeiro, há um lado estético. As mulheres gostam de variedades de variedades nas suas rosas. Há um elemento social, de prestígio. A boa agricultura tem muitas variedades. E de prestígio também, digamos, de rede familiar, porque isso todos os povos indígenas praticam. Quando eles se visitam uns aos outros, estão sempre carregando mudas de volta. Isso é uma coisa que a gente sempre vê. Ou seja, o fato de ter muita diversidade é também um sinal de ter muitas relações sociais. E depois tem um fato extremamente interessante, que é o seguinte, embora se plante como clone, a mandioca conservou a possibilidade de fecundação sexuada, de cruzamento. E é o cruzamento que gera a diversidade. E, mais ainda, essa possibilidade é um arranjo extremamente curioso, curioso ecologicamente, que é o seguinte, ela dá fruto, o fruto espoca, as sementes se espalham, se espalham com um apêndice docinho, que as formigas se encarregam de entesourar debaixo da terra. E, pasmem, que só ficam lá, dormentes durante décadas, e só germinam com fogo. Ou seja, o sistema de roças queimadas permite a germinação de novas variedades de mandioca. e a maioria das sociedades indígenas cuida e experimenta com essas novas variedades. E não adianta experimentar durante apenas um ano, porque a primeira raiz vai ser um tubérculo pivotal, muito profundo, diferente do que seria depois de clonada. então se experimenta durante dois, três anos para ver o que é que dá. E isso é um elemento extremamente importante dessa extraordinária riqueza de mandiocas. É a pesquisa científica, pesquisa local das mulheres indígenas. Bom, eu falei bastante desse assunto, mas estou vendo que o tempo corre e queria mencionar então essa grande diversidade que não é só, isso também é uma questão interessante, primeiro, não é só pelas qualidades gustativas, é pelo gosto mesmo da diversidade, pela importância que se dá à diversidade que se procura em todas essas roças e quintais, diversidade de tudo e não só das plantas nativas, não é só mandioca, não é só amendoim, mas, por exemplo, banana, que é exótica, arroz, agora se descobriu que pode ser nativo também, mas a maioria do arroz plantado ainda é exótico, no entanto, os índios usam, usam não, produzem uma enorme quantidade de variedades de arroz, 28, por exemplo, quantidades de arroz em algumas sociedades, os canela, por exemplo, tem 52 variedades de favas, o que é extraordinário, não é? Então, essa mania da coleção, que é uma mania de coleção, na realidade, é extremamente difundida entre povos indígenas, como um todo, aliás, eu estou falando aqui do Brasil, mas isso certamente não é só brasileiro. Há uma coisa interessante também, que é o seguinte, como eu disse, hoje em dia está estabelecido que a Amazônia foi um grande centro de domesticação de plantas. Por outro lado, há uma coisa muito curiosa na Amazônia, que foi notada, aliás, muito cedo, nos anos 40 pelo Lévis-Rousse, que é o seguinte, é que se dá tanta importância às plantas cultivadas quanto às plantas silvestres. E ele nota que é preciso uma grande tecnologia para poder aproveitar das duas, dessas duas formas de plantas. Então, essa tal da domesticação, é uma coisa bastante problemática. Na realidade, isso já foi muito observado em relação aos animais. Na Amazônia, nunca se domesticaram animais. Isso, talvez com a exceção de um marreco, mas nunca se domesticaram animais tradicionalmente. por que nunca se domesticou a queixada ou o porcão, que seriam candidatos óbvios. Essa é uma questão que está muito debatida entre antropólogos, mas uma coisa que sempre se notou é que, por um lado, não se domestica animais, mas, por outro lado, se amansam. E se tem muitos animais domésticos selvagens nas aldeias. Filhotes de macaco, antas, veados, todo tipo de ave, enfim, isso é muito frequente em todas as aldeias indígenas. Eu queria dizer também que estou falando dos indígenas, mas, repito, isso vale para quilombolas, isso vale para outras sociedades de comunidades locais. Há estudos, menos estudos, na realidade, mas há estudos sobre isso também. Então, uma coisa também que ficou notada é que, então, essa diversidade que se busca não é apenas nessas espécies que foram, entre aspas, domesticadas. Essa questão da domesticação é muito curiosa. Durante muito tempo se considerou que sociedades indígenas forrageiras, quer dizer, que não não cultivadoras, não agrícolas, que eram nômades, em grande parte. Nômades não quer dizer que não tivessem território, mas quer dizer que elas circulavam nesse território muito mais do que um agricultor. porque lembrem-se que a domesticação não é só uma maneira de fixar as plantas, é uma maneira também de fixar a gente. Quem tem gado ou quem tem agricultura também está fixado. e, portanto, é uma domesticação recíproca. E o que resulta de tudo isso é que a gente tem a impressão que essa grande agricultura é uma maneira alternativa, não é, que pode ser abandonada e foi abandonada, ou seja, as tribos, sociedades indígenas forrageiras nômades que se conhecem no Brasil e também na Bolívia, aliás, não são aquelas que não chegaram à agricultura, são aquelas que largaram a agricultura. Isso é que é extraordinário. Ou seja, e há vários exemplos disso, os Paracanã, por exemplo, os Paracanã orientais se cindiram, uma parte foi embora para uma outra bacia e se tornaram não-agricultores e, no entanto, os Paracanã eram grandes agricultores, é uma sociedade de língua tupi, os tupis costumam ser grandes agricultores. Então, e há outros exemplos, os Awá, também chamados de Guajá, também, aparentemente, não é que eles não chegaram à agricultura, é que eles saíram da agricultura. Isso é uma característica muito interessante que só se pode explicar pelo fato de que, enfim, primeiro, que as pessoas prezam a sua independência e mobilidade. Isso é uma forma de vida que é muito apreciada. Várias sociedades indígenas têm períodos de forrageio e períodos de aldeia. Quase todos os grupos de língua G fazem isso. E, no entanto, são grandes agricultores também. Eu falei dos caiapotas, com as suas 56 variedades de batata doce, vocês podem imaginar. Então, como é possível tudo isso? No nos CRO, que são um desses grupos G, não sei por que eu fiquei nisso aqui, porque, espera aí, deixa eu passar adiante, só para vocês terem, como é que é? Aqui tem várias, bá, 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 tá? Aqui também, isso tudo era para exemplificar a diversidade. vejam algumas pesquisas que deram esses resultados, passo rapidamente, e aqui vocês veem algumas variedades CRO, e veem algumas dessas favas que tem, que são múltiplas, e eu queria, e também deixei o milho por último, porque o milho é exótico, o milho veio, é muito antigo, muito antigo no continente, mas veio da América Central, não é nativo da Amazônia, então, e no entanto, é um produto que também é extremamente diversificado aqui, então, com isso, eu deixo isso, mas eu queria, então, falta muito pouco tempo, queria dizer o seguinte, nos CRAÓ, em quase todas as sociedades indígenas, existe um mito de origem da agricultura, são mitos diferentes, em pelo menos duas sociedades, G, Canela e CRAÓ, esse mito é de uma mulher estrela, a mulher estrela que um velho feio se apaixonou por ela e ela acabou descendo, casando com ele, trazendo o que? Por um lado, sementes agrícolas e, por outro lado, ensinou os índios a comer plantas silvestres, ou seja, o silvestre e o domesticado estão sempre ligados e o caso talvez mais extraordinário disso é o caso dos, justamente, do Guaraná, que você mencionou. O Guaraná foi domesticado pelos Sateré-Mawé, já foi descrito desde o século XVII e hoje em dia está localizado eu tenho um choro de... Tenho chorinho? Então, está bom. Se não... Está localizado naquela região justamente de Maués, onde tem uma unidade da Embrapa que fabrica clones melhorados, de uma variedade melhorada, a Ambev que fabrica Guaraná, a bebida, e várias outras populações e tem os Sateré-Mawé. Os Sateré-Mawé se recusam a usar os clones da Embrapa, por mais que haja pressão de várias partes. O que eles fazem? Eles cultivam Guaraná, tradicionalmente, mas sempre pegam as mudas na floresta, ou seja, eles conservam o banco genético na floresta e eles só cultivam o que eles trazem da floresta durante duas gerações, no máximo, e depois há uma volta para a floresta. Isso é um exemplo de uma coisa mais amplamente difundida, que é a seguinte, que é a famosa coivara, que é a famosa forma de cultivo tradicional no Brasil inteiro, que abre uma clareira numa floresta, queima e planta nessa clareira. Só que se esquece que não se trata só de queimar e de plantar nessa clareira, mas trata-se também de um processo de regeneração que é cuidado tanto quanto à plantação. Em que sentido? Várias sociedades não só protegem certas espécies quando derrubam para fazer a clareira, mas plantam ou favorecem o sistema mais de favorecimento do que plantação, favorecem a regeneração de espécies úteis nessas capoeiras. Ou seja, e é isso que resultou, vou agora pular rapidamente, é isso que resultou numa descoberta arqueológica recente que Eduardo Neves tem comentado bastante, é um arqueólogo, de que uma boa parte, uma boa parte da floresta amazônica é antropogênica. é resultado dessas capoeiras, é resultado, mas vejam, não é, não são, não se trata de grandes extensões que são derrubadas, são pequenas clareiras que replicam a forma florestal e a floresta é encorajada a se regenerar. Não é a mesma floresta, dá para reconhecer quando é uma floresta antropizada porque tem mais pupunha, tem mais engá, tem mais cipoais que são característicos e então não é a mesma, mas estudos feitos sobretudo por começados na década de 80 por William Ballet apontam que ela é tão biodiversa, embora diferente, ela é tão biodiversa quanto a floresta original que nunca foi mexida. então a agrofloresta em suma não é invenção atual, é uma invenção e uma prática muito antiga aqui na Amazônia e que agora podemos reconhecer. Obrigada. aplausos 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 Aplausos